Eu sou o Vlad Oliver. Bom, no vídeo anterior vocês viram uma das possibilidades, aquela que eu já fiz com o Photoshop que eu mostrei para vocês, que é o seguinte, já que eu não consigo copiar o meu fio layer aqui, eu peguei simplesmente e pintei novamente aqui. O que eu estou tentando evitar é que nosso amigo pegue um brush aqui e faz um borroco de amarelo, cara. É muito feio isso aqui, veja. Ele suja isso aqui. Eu não vou sujar por um motivo muito simples. Ele vai colocar em vários lugares. Eu não quero que a sujeira fique a mesma para tudo quanto é lugar, né, cara? Então eu não vou fazer isso. Veja o que ele faz. Ele vem aqui e faz um borroco. Um borroco no lugar. Ai, olha essa merda aqui. Faz um borroco em cima disso aqui. Cara, pera lá, né? Eu não vou fazer isso. Então eu peguei, pintei novamente sobre esse objeto aqui. Se eu vier aqui e apagar esse fio layer, veja só. Eu tenho a cor que eu preciso, cara. Veja só. É isso aqui que eu preciso em última análise. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar esses fio layers aqui, que estão aqui. Neste momento eu vou dar um file save primeiro. Eu estou satisfeito. File, export file, export texture. Eu vou exportar uma textura apenas. Só uma. Mas ela vai vir aqui, se eu não me engano, do PBR e o PBR, glossiness, PBR, metallic roughness. Essa aqui. Só que é o seguinte. Neste default material aqui, vejam, eu não quero roughness, não quero metallic, não quero normal. Ou quero todo mundo. Eu acho que eu quero todo mundo, cara. E o MC, eu quero todo mundo. Funk, ok? Porque é isso mesmo, né? Lista of exports. Deixa eu ver. Lista of exports. Isso aqui, settings. Global settings. Eu vou levar isso aqui para onde? Para o My2Pantleon. Ah, cara. Ninguém está merecendo. Export, ele deve salvar tudo um em cima do outro. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou chamar... Vou apagar esse aqui. Vou chamar... Vou apagar esse aqui todo, né? Vou chamar esse base mask, este e este. Material. Vamos dar opacity aqui. Opacity. Eu espero que eu esteja fazendo isso certo, cara. Espero. Base call. Vou tirar tudo isso aqui. Se eu estiver fazendo errado, lamento. Me desculpem. Eu vou apelar, né, cara? Porque eu não sei o que eu estou fazendo direito. Paint. Isso aqui. Estes pentes estão tudo a mais aqui. Fio. Eu vou apagar esse fio aqui. Deveria ter apagado só o fio, né? Depois eu mudo de nome e ninguém fica sabendo que fui eu que fiz esta merda. Bom, em Closed Plant Almodule, não. Esse aqui não vai. Esse aqui, File, Export, Export Texture, eu estou chutando que seja dessa maneira, meus amigos. Se não for, eu lamento profundamente. Vejam só. Default Material. Esse aqui vai ser só o teste. Settings. Global Settings. E nós vamos vir aqui. Eu gostava do tempo que ele me mostrava Export. Vejam só. Atlas. Eu vou precisar Save Settings, Export. Texture Selected to Export. Bom, vamos ver aqui o que aconteceu. Deve ter acontecido um desastre, né, cara? Um desastre. Deixa eu ver. É no TriciLab, no My2Painter, Eu não consigo ver, cara, porque elas são targa. Para piorar a situação, elas são targa. Hum, cara. Cadê o Inclusive Plant Almodule das Quantas? Onde é que está esta merda, cara? Agora eu estou perdido. Atlas Plane. É Atlas Plane. É esses aqui. Eu só consigo ver se eu levar essa tralha para o... Para o Blender. Bom, eu não vou nem salvar isso aqui por enquanto. Eu já tinha salvo. Vou sair daqui e dar um descardo. Vou dar um descardo porque eu mexi em coisas ali que não devia ter mexido. Ou o que nosso amigo vai fazer aqui depois disso? De qualquer forma, ele vai precisar levar isso aqui. Vejam, é um borroco que ele fez de amarelo. Porque ele só precisa que a máscara respeite o limite, né? Só que nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui não serve. Vou ter que abrir o Blender novamente e chamar um troço lá, cara. Lá vamos nós de novo, né? Bem, eu estou aqui, file, recent. Vou dar um MyTreeCLab11, ok? Estou aqui com o meu CilinderPod e tal. CilinderPod ou não pode? Bom, eu vou pegar esse Atlas... Cadê o Atlas Plane, cara? Não é nenhum desses. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Cable A. Não. Line Straight. Essa Line Straight aqui, vou chamá-la... Aparece aqui, cara. Line Straight. Cadê você, minha filha? Plane. Aqui. Aqui está você. Por quê? Porque eu quero esse Medical One aqui. Object Mode, Shift A, Mesh Plane. Vou vir aqui. Dá um... Posso vir aqui. Ele faz o seguinte, quer ver? Se eu não me engano... Você pode vir aqui e dar um... Copy... Copy o quê? Como é que a gente faz isso? Aqui... Agora eu esqueci como é que faz para copiar, mas... Enfim, né? Eu estou com este Material. Isso aqui chama Material? Só Material? É... Bom... 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 Eu vou vir aqui... Mais... New... E eu lamento profundamente que isso aqui só chama Material, cara. Porque me assusta até, né? Bom... O que que nosso amigo fez que nós vamos fazer a mesma coisa? Vejam... Nós vamos fazer do jeito que ele fez... Object Edit Mode. Na verdade, o que ele está fazendo é o seguinte... Eu poderia fazer isso aqui na base do mapeamento. Vocês não precisam fazer isso aqui. Isso aqui é meio... É meio sisteminha... É meio... Enfim, né? Cadê aqui? Vem aqui. Ok? Clico em outro aqui. Vem aqui. Isso aqui só está me garantindo que o objeto... Veja só aqui para cá. E... Ah, para o inferno. Vai mais para lá, porra. Ah... É... Ponto... Meia... Meia oito. Ponto meia nove. Vai se fuder, porra. E aqui... Nós vamos empurrar esta bosta aqui para cá. Aqui. Ok? Bom, feito isso... É... A gente vem aqui... Tira desta merda aqui. Tira isso aqui, meu! Puta que pariu! Mesh... Separate... Selection... É... Este objeto aqui... Object Mode. Este aqui eu vou deletar. Eu vou ficar só com este aqui. Scale... Vejam só. Coisas que estão erradas. Object... Set Origin... Origin to... Pô... Massa... Os druves... Não sei das quantas. Eu venho aqui no item. Coloco zero... E zero. Coloco ele no eixo. É... Vou pegar meu Scale... Scale... Vou dar um Scalezinho nele aqui. E vou... Object... É... Apply... All Transformers. Ok? Então, isso aqui... É... É o meu... B22DK. Ó... Vamos... Vamos chamar isso aqui. Vejam só. Eu conseguiria levar isso aqui como... Isso aqui está como Atlas, né? Eu vou levar isso aqui... M... É... Como Atlas, cara. Atlas, pronto. Vou deixar ele aqui. Eu estou inventando da minha cabeça essa porra aqui, meu. A merda, vai. Aqui está... O Atlas Plane, não. Isso aqui... Eu vou pegar isso aqui... É... Vou chamar isso aqui de... B22DK, ok? Isso aqui não vai me... Deixa eu ver... Export FBX... E isso aqui vai ser levado para o MyToneReal... MyToneReal... SelectObjects... SendBateAnimate... Isso aqui vai se chamar... B22DK, ok? Export FBX... Acho que isso aqui deve ter... Encerrado a questão... E a partir daqui... File, save... A partir daqui nós estaremos indo para o Unreal... E nunca mais voltaremos para a construção desta puta que é o pariu. É isso. Por enquanto é isso aí. Deixa eu ver... Estou em 10 e 6. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.